Tenta avançar sobre o marcador, Trauco com o Guerreiro, Guerreiro pra Manquejo na frente, bolão, Trauco pode fazer o segundo! Participou ativamente do lance com toques rápidos, inclusive iniciando a jogada e depois finalizando, né? Como se fosse um atacante recebendo de Manquejo. Que entortou todo o Berri ali pra ele receber a bola. Diego de novo. Flamengo chegando, a bomba! Ah, no gol! Ah, no gol! Ah, no gol! Gol! Olha o Diego, rolou, girou, perna esquerda, soltou a bomba no fundo da rede. Golaço do Trauco. Lindo gol do Trauco. Que bomba, Galvão. Você vê que quando o goleiro Torino vai, a bola já tinha passado, né? E ele foi... Ele pegou bem, olha só. Ele foi no sentido certo, mas ele pegou bonito. Mas pegou bonito, hein? Dentro do drible, limpou! Aí o peruano que bate bem de esquerda, a bola bate, volta, Trauco dividiu, ganhou! Arão pediu, ele tocou, Trauco bateu! Gol! O gol da persistência! Ganhou de um, de dois, do terceiro, de pé direito. A bola ainda tocou no Maripã. E foi pro fundo da rede da Católica. Miguel Trauco, terceiro do Flamengo. Que gol do Trauco no Maracanã! Pra tentativa do chute, Rodinei, escorou, Trauco! Gol! Mostra um pouquinho também da característica do lateral peruano. Ele tem o costume, né? De arriscar chutes da intermediária. Acerta o canto de Júlio César. E você vê que o quique no gramado também mata qualquer possibilidade de defesa do goleiro do Fluminense. Trauco, já nos acréscimos, empatando o Fla-Flu!